Nova Prata, final de semana com programação na Praça da Bandeira. Vamos acompanhar a matéria. Olá, estamos aqui na Praça da Bandeira, no coração verde de Nova Prata, e hoje nós vamos conversar com a Eliana Capelari Nédio, da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, e com o Adílio Guadagnin, da Emater, sobre a programação do final de semana, que será intensa, começa na sexta-feira e vai até o domingo. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês para podermos falar sobre os nossos eventos do final de semana. E então, nos conta o que vai acontecer na sexta-feira. Então, na sexta-feira nós temos a terceira edição do nosso piquenique noturno, que graças a Deus é um evento que já se consolidou, tanto para o público de Nova Prata como da região. Por ser um evento diferenciado, será noite, então nós preparamos um ambiente aqui da praça, todo especial para isso, apagamos as luzes e convidamos as pessoas para que venham com seus grupos de família, seus grupos de amigos, de trabalho, para que venham até esse espaço da praça, confraternizar, passar momentos de alegria, fazendo um piquenique, aquilo que a gente mais gosta de fazer, de comer, de confraternizar no momento da comida. Então, temos várias atrações, com música ao vivo, e as pessoas procuram o espaço da praça para montar o seu local onde fazer o piquenique. Então, as pessoas, afinal, do final da tarde, a partir do final da tarde, poderão vir até aqui e juntar, né, um grupo com outro, com outro, até nós termos essa praça inteirinha, lotada, como nas outras edições que foram de pleno sucesso. E a gente gostaria também de salientar que as pessoas tragam, então, podem trazer sua bebida, porém, nós não permitimos que façam churrasco ou que usem algum tipo de fritadeira ou coisa assim. Então, as comidas já devem vir prontas de casa. A bebida, cada um pode trazer a sua, e claro, a gente pede que cada um decore o seu espaço, né, com flores, com iluminação, que isso tudo é que dá o contexto tão especial para esse evento do piquenique noturno. Muito bem, Eliana. E o Adílio, então, pode nos falar do que vai acontecer no sábado e no domingo, Adílio. Boa tarde. Então, na sequência, nós temos no sábado e no domingo, então, a terceira edição da Festa do Vinho Doce. Então, vai estar aqui na praça, a partir das 18 horas. De certa forma, é uma celebração da Vindima, então, início da safra da uva, onde os pratenses e a região estão sendo convidados para estar aqui na praça, onde nós vamos ter vivências dinâmicas, nós vamos ter aqui também o acolhimento das pessoas, vamos ter degustação, vamos ter venda de produtos da agricultura familiar, das agroindústrias, tudo isso para as pessoas que nos visitarem, então, no próximo sábado e domingo. Adílio, reforçando, as pessoas podem comprar os produtos e comer aqui na praça? Sim, nós vamos fazer, então, vai ter produtos para venda, então, uva in natura, vamos ter figos, pode ser degustado aqui na praça, vamos ter também produtos processados de suínos, produtos de origem animal da agroindústria, nós vamos ter também pão caseiro, vamos ter também o vinho doce, então, a principal atração que é o vinho doce, que pode ser degustado no local e também adquirido. Tudo isso, então, nas sextas, na sábado e domingo, a partir das 18 horas. E quanto aos jogos tradicionais que nós vamos ter? Quais serão? Neste ano, a gente pensou em dar mais vida à nossa feira, então, algumas atrações nós pensamos, então, em incorporar ao evento. Uma das atrações, então, é o Jogo da Mora. Então, o Jogo da Mora é um jogo tradicional italiano da região do Vêneto da Itália. Um dos mais antigos, nas festas, nas noitadas, era um jogo muito apreciado, muito comum em nosso meio, né? E, infelizmente, está em estado de extinção. Hoje, poucos conseguem jogar, poucos conhecem esse jogo. Então, nós estaremos, então, demonstrando, vamos ter as comunidades colaborando, o Comunidade da Saúde, o Comunidade do Carmo, ali, colaborando conosco. Então, esse jogo é bem interessante, porque ele é um jogo onde precisa ter agilidade, dá muita emoção, né? O jogo, ele se define na pontuação, sempre em dupla, e é pela rapidez. Então, tem que ter jogo de memória, ser rápido. E isso costuma ser muito emotivo. E esse jogo é disputado, então, em cima de uma mesa. E, normalmente, de tanta que há emoção, precisa de um ou dois juízes, até para poder conciliar na hora da pontuação. Muito bem, Adílio. E, Eliana, durante a Festa do Vinho Doce, nós vamos ter outras atrações, né? Uma programação cultural. Então, conta para nós o que vocês prepararam. Então, nós temos para o sábado a presença dos corais, o nosso coral aqui de Nova Prata, já bem característico de música italiana, que é o coral Pertuteletá. E também teremos o Ecodei Monti, que é de Protássio Alves, que também é um coral que cultiva essa questão da música italiana, né? De trazer a música italiana para os palcos. Também teremos, no domingo, então, o grupo de Luz e Vida, do Guabiju. E também teremos o Vocal Alegro, né? Que é a nossa grande atração, que é um grupo que interpreta músicas, não só músicas italianas, mas, enfim, temas de filmes, de novelas, músicas conhecidas em italiano. Então, é um diferencial. E eles estarão, esse grupo é de Garibaldi, e eles estarão no nosso palco para encerrarmos, então, esse contexto todo de apresentações. Nós teremos as meninas violeiras, também, aqui da nossa comunidade, que já se apresentaram em outros eventos nossos, e estão sendo muito reconhecidas. Também estarão aqui fazendo toda essa questão, esse resgate da música italiana. E nós teremos o Paulo Lunardi, um colega de vocês, né, de trabalho, que também estará aqui unindo todas essas atrações, num contexto único, para que as pessoas sintam-se, de fato, numa festa de ovinho doce, mas da cultura italiana, desse resgate da cultura italiana. E, claro, um diferencial, também, deste ano, é a questão do campeonato de Bisca. Então, criamos esse campeonato no evento, né? Já temos diversas duplas escritas, e ele acontecerá na sexta-feira, já no sábado, a partir das dezoito horas, as duplas serão sorteadas, e no domingo, então, as pessoas que se classificarem, as duplas que se classificarem, vão para o domingo para fazer a final. E tudo isso vai acontecer concomitantemente, né? Nós não vamos ter só os corais se apresentando, ou só o campeonato de Bisca. Não, terão pessoas jogando uma hora, terão pessoas jogando Bisca, terão pessoas se apresentando no palco, e terão pessoas, que são vocês da comunidade, que a gente espera que esteja aqui presente, degustando, vivenciando tudo isso. O evento é, de fato, um evento de vivências. Nós queremos que as pessoas saiam daqui com uma vivência, com uma experiência, com um conhecimento a mais daquele que, quando chegou, né? E também nós temos a questão da pisa da uva, né? E do torresmo, né? Da produção do torresmo. Que, então, o Adílio se apropria mais dessa parte para falar. Vamos lá, Adílio. Então, como é que vai ser? A pisa da uva, então, é uma vivência antiga. Os primeiros imigrantes, quando chegaram na nossa região, eles não tinham desengaçadeiras. Então, como é que se fazia isso? Através da pisa. É como a palavra diz. Então, era o pisoteio dentro de mastelas, né? Isso se fazia lá no início. Então, as pessoas higienizavam os pés, e se fazia, então, isso aí. Então, nós vamos vivenciar também aqui no espaço. Então, nós vamos convidar o público presente para que faça isso de forma como se fazia antigamente. Então, bem daquela forma. Então, é uma vivência, uma experiência que em alguns municípios da região tem sido feita. E nós também vamos fazer aqui. Então, como uma atração a mais na terceira edição da festa do vinho doce. Também nós vamos oferecer naquelas duas finais de semana, aliás, dois dias deste final de semana, então, a produção de toresmo. Como é que é o processamento. Então, também é uma atividade bem comum em nossa região, na região italiana. E aí nós vamos, então, com a colaboração do caso do porco, do Fábio, então nós vamos conseguir a matéria-prima, nós vamos fazer o processamento do toresmo, que é uma iguaria, o pessoal gosta muito disso, é um produto bem apreciado, o pessoal gosta por demais. Então, nós vamos fazer o processamento, isso demora em torno de umas quatro horas. Então, é importante falar isso, para as pessoas virem nesse local, nesta praça muito bonita, florida, limpa. As pessoas da Nova Prata região acolheram esse espaço, um espaço muito visitado. Então, tudo isso vai ocorrer, então, nesses dois finais de tarde. Nós gostaríamos, então, de salientar que este evento está no contexto todo do Festival de Verão de Nova Prata. E ele é uma realização da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, com o apoio da EMATER, do SESC, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e dos produtores de vinho aqui de Nova Prata. Nós esperamos todos vocês, então, nesses dois dias, de três dias, na verdade, de grande evento aqui em Nova Prata. Mais informações sobre o Festival de Verão de Nova Prata podem ser obtidas junto também ao Centro de Informações Turísticas, no site do município e na fanpage. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto